Especialistas da ONU no Afeganistão testaram o programa de computador que a Comissão Eleitoral Independente utilizará em todo o processo de auditoria dos votos do segundo turno das eleições presidenciais, realizadas em 14 de junho e que foram fortemente contestadas. Em um acordo intermediado pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, e os funcionários da ONU, em 8 de agosto, os dois candidatos à presidência se comprometeram a trabalhar juntos em um governo de unidade nacional, independentemente do resultado. Após denúncias de fraudes, atualmente mais de 200 especialistas eleitorais e observadores de várias organizações internacionais trabalham na auditoria de 22.828 urnas, que representam cerca de 8 milhões de votos. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.